Ó, tem um ator que vai dar uma pausa na carreira pra se dedicar ao card. É, eu vou falar aqui quem é, vou contar como que é essa história e quem vai ficar muito chateado com a perda, essa perda aí por um período aí na dramaturgia vai ser o Lombardi, porque o Lombardi é muito fã dele. Quem é o famoso que vai dar uma pausa? Caio Castro. Caio Castro. Já vai tarde. Caio, ai, logo. O Caio Castro sabe que ele tem paixão, não é o Caio, é outro Caio. Ele tem a paixão pelo automobilismo, ele gosta mais de correr aí do que atuar, ele prefere aí do que trabalhar como motor. E ele corre bem, viu? Corre bem. Atuar ele atua mais ou menos, mas ele corre bem, né? Mas é que ele tá atualmente no ar numa novela aí, tá indo, mas é que ele diz o seguinte, né? Que no ano que vem ele vai se dedicar às corridas de kart. A gente sabe que ele sofreu um acidente numa corrida de Porsche há duas semanas. Mas nessa semana agora, ele acaba de comemorar uma vitória no campeonato de kart. O Caio Castro, ele corre há 15 anos, só que ele virou piloto profissional mesmo há nove anos. Então agora ele tá se dedicando bem aí à carreira de kart. Mas ele já tinha sofrido um acidente antes desse do Porsche. Já, já, já tinha. Na saída, do Porsche na saída, ele fizeram um sanduichão nele ali, ele caiu fora. Faz parte, né? Vem que não se machucou de verdade, né? Deve ser muito ruim de roda, né, cara? Não, ele não é ruim de roda, não. Ele é bom piloto. Ele anda lá na frente, meu. Com 30, 40 pilotos, você andar lá na frente, ó, nessa hora que ele bate, ó, repara que ele tá brigando na ponta, ó. Eu preciso tirar uma dúvida das corridas. Ah, tira. Por exemplo, começa a corrida, né? O certo era estar um carrinho do lado do outro, assim, um, dois, três, quatro, pra todo mundo sair junto. Eu vejo a corrida ficar um atrás do outro ali, aí quem tá na frente se deu melhor. É maior roubadeira. Peraí, peraí, peraí. Fabiola, o lance é o seguinte. No dia anterior, você teve a tomada de tempo. Se você ficou com o quinto tempo, você larga em quinto. Ah, tem um testezinho antes. Tem um testezinho antes. Ai, não sabia. Isso. Desculpa. É, eles não chegam lá e quem chegar chegou, não. Não, porque eu sempre olho a corrida e fico pensando, cara, não tinha que estar um carrinho do lado do outro, assim, não. E outra, não cabe ficar um carrinho do lado do outro, que a pista não cabe. Eles que passam uma pista maior. Não, não.